Você que está com receio de trocar seu veículo, por não ter achado uma loja séria de qualidade e procedência, fique tranquilo, eu tenho a sua solução. General Automultimarkes há mais de 17 anos no mercado automotivo, priorizando segurança e transparência, com mais de 8 mil veículos vendidos e um só propósito, realizar sonhos e fidelizar nossos clientes. Quer conhecer mais sobre o nosso trabalho? Clique nesse vídeo e venha fazer parte da nossa história.